Autoriza para a cobrança Marcos Assunção com o pé direito. Gol! Laço! Gol! Laço! Dele, Marcos Assunção! O torcedor do Paveiras canta e vibra. Assunção faz isso de pé direito por todos os ângulos para você curtir. Na marca de 11 minutos desse primeiro tempo, Assunção é o melhor cobrador de faltas do futebol brasileiro. E ele saiu dando aquele sorrisinho maroto. Ergue o braço, comemora sozinho, depois vai abraçar os companheiros do banco de reservas.